Lembrei daquele dia que a mãe viu sua mãe ser assassinada pelo seu próprio pai Logo depois foi mandado morar com seu avô materno na própria façada do empenho Meu tio Dota Junca foi me buscar na expressão logo que eu vi o tio velho escondia debaixo do colchão Me deparei com aquelas cenas que nos saíram da minha mente Ele brigou comigo, depois eu levei uma escatada Daí comecei mais, mais, desenvolver minha sexualidade Me apaixonei pela minha filha Maria Clara Que logo foi embora na terça-feira passada Fiquei doentinho, minha tia veio me visitar Depois fiquei curado, curado Carlinhos só vivia na casa da potraria Dona Zé Pacajá me deixa longe dessa estrela Essa dona sexual mexe com a minha mente Me deixa muito louco, sem entrar em tanto em frente Mas eu tô paciente, porém meio delinquente Estrói, estrói, observa, mas a flora é consciente Adoeci de novo, agora é fatal Uma doença sexual